O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Foram três dias de catequese na Jornada Mundial da Juventude. Jovens de diferentes países, reunidos pela sua língua de origem, voltarão para a casa mais firmes na fé. Nesta sexta-feira, 19 de agosto, o arcebispo do Rio, Dom Oranio João Tempesta, falou da importância desses jovens serem testemunhas de Cristo no mundo. É justamente uma preparação para a missa do envio que acontece no domingo, quando o papo enviará esses jovens todos para o mundo todo, para anunciarem Jesus Cristo, pela palavra, pelo exemplo, pela própria vida. E os jovens têm feito isso, pela vida aqui em Madrid, pelo testemunho de Jardão, e também voltando para suas casas, suas comunidades, suas paróquias, e do jeito do jovem, com a linguagem juvenil de hoje, com a presença, no mundo presencial, como também virtual, para poderem falar das suas convicções e da sua igreja cristã. Eu creio que é a igreja que se vê jovem, na juventude, que comece uma nova dimensão de evangelização. A presença do nosso acerbispo, sempre a palavra do bispo é muito importante para a gente, a igreja falando para a gente, e o testemunho também, e ver todo o Brasil reunido, é muito gratificante, muito bom. Eu achei mais legal a palestra do Eros Biondini, pelo testemunho que ele tem, do que ele é hoje e do que ele já foi, que mostra como é Deus na vida das pessoas. Nós encontramos aqui na catequese do Dom Oraninho, o João Paulo Melo, ele que a Arquidiocese do Rio presenteou com uma viagem à Madri, a jornada, ele vai explicar um pouquinho a emoção que ele está sentindo nesses dias. Bem, estou me sentindo muito feliz por estar aqui, tendo essa oportunidade que a Arquidiocese me deu, ter conhecido jovens do mundo, e agradecer por essa oportunidade que poucos jovens têm nesse momento, e com certeza nós estamos rezando aqui por todos os jovens do mundo. O que eu acho mais marcante é essa mensagem de Dom Oraninho, que a gente tem que evangelizar, usar as novas mídias, Facebook, Twitter e Orkut, para levar a palavra de Deus para todos os lugares, que é uma forma mais fácil e mais rápida de chegar a várias pessoas. Além da pregação do arcebispo, a catequese contou com muita música e o testemunho do Eros Biondini. Antes da celebração eucarística, o padre local, o padre Francesco, disse que os jovens brasileiros são verdadeiros testemunhas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Madri, Leandro Scal.